Oi gente, ontem eu estava tirando foto de uns produtos e resolvi mostrar no facebook como era que eu fazia para tirar foto e ficar com a qualidade boa e muita gente me perguntou o material que eu usava, como é que eu fazia e em breve eu vou ter um curso completo sobre isso como fazer boas fotografias usando poucos recursos mas foi tanta procura que eu resolvi fazer um vídeo rápido para mostrar para vocês como é que eu improvisei o meu estúdio então vou mostrar para vocês o que é que eu fiz o primeiro passo foi procurar um produto, um material que não refletisse brilho, que fosse fácil de limpar e fosse fácil de manusear e eu cheguei em uma loja e o vendedor me indicou o Bagum se vocês colocarem no google é B-A-G-U-M M de Margarete no final ele vai explicar que esse é um produto usado para fazer ban essas empresas que trabalham com isso usam muito esse produto então eu vou mostrar para vocês o que é o Bagum ele é um plástico de um lado é poliéster, do outro tem um revestimento ele machuca, mas na hora que você coloca ele numa posição tipo pendurado ele fica bem uniformezinho aí quando eu comprei, eu já pedi para o vendedor isso aqui já pedi para o vendedor isso aqui que é onde enrola o plástico fiz uma costura assim com ponto bem largo e coloquei nos dois lados para poder deixar ele bem esticado no outro lado eu coloquei um ganchinho assim escolhi o rolinho mais grosso para colocar o ganchinho ele fica meio molinho, mas ele está seguro e aí eu uso ele enrolado para guardar, eu enrolo todo assim e escolhi vou pegar aqui para mostrar para vocês e escolhi um lugar que eu chamo de um lugar neutro de claridade este lugar aqui que eu escolhi quatro horas da tarde ele fica com a sombra até mais ou menos como tem sombra, o sol não bate forte no produto então dá uma claridade perfeita só que tem que ser um dia um dia bom, não pode ser um dia como esse assim nublado tem que ser um dia de sol normal aí o que é que eu fiz coloquei essas plaquinhas aqui porque eu não queria ficar desarrumando e arrumando o ambiente aí eu só troquei o banco de lugar para lá botei a mesinha mais para o lado do banco e botei esse outro banco aqui coloquei as plaquinhas porque eu coloquei ganchos para pendurar então o que é que eu faço? eu pego o negócio enganche coloco aqui em um gancho coloco aqui no outro aí eu estico bem para ele dar esse formato de fundo invisível coloco o produto mais aqui na frente botar nessa mulher nua coloco o produto mais aqui na frente e na hora que eu vou focar o produto eu uso um pouco de zoom só para aproximar e perder as bordas e tiro a foto nesta posição então vou tirar uma foto agora é para vocês verem como fica com a qualidade boa hoje está um dia nublado não é um dia legal o único e conveniente é esse é no dia que está ventando muito tá aí eu uso essas pedrinhas de cimento para prender e ele não ficar balançando e consigo uma qualidade muito boa na fotografia depois eu vou fazer um vídeo completo e dar algumas dicas de enquadramento aí o que acontece tira uma hora do dia para fotografar normalmente de 4 a 5 5 e 6 e terminei guardo os produtos e enrolo então eu enrolo ele todinho assim e guardo em qualquer lugar e guardo ele em pézinho aqui nesse canto pronto sem ocupar muito espaço espero que vocês tenham gostado é uma dica muito rápida depois eu vou ensinar também como usar esse esse tecido como usar esse material com com iluminação como fotografar também dentro de casa para quem mora em apartamento mas agora o básico foi ensinar como é que eu fiz o meu estúdio em um móvel beijinho e tchau ah clica aí embaixo em gostei tá beijo tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma